Bangu e América jogaram ontem à noite em Bolsa Bonita No primeiro tempo quem mais procurou o gol foi o Bangu E ainda no início do jogo, Marcelinho ensaiou um carnaval, foi caçado em campo E acabou derrubado por Denilson O juiz expulsou o zagueiro do América Na cobrança da falta de Denilson, o Bangu quase marca Neste outro ataque do Bangu, quase todos os jogadores estavam na área do Regis Mas não deu em nada não O gol que o Bangu tanto procurou está aí Jacenir bateu a falta, Marcelinho subiu Mas quem cabeceou foi Ricardo Bangu 1, América 0 Bangu queria o segundo, mas o América parava o time adversário com falta E o segundo gol do Bangu só não saiu porque Regis estava bem No segundo tempo o América correu atrás do prejuízo e deu bem com esse golaço de Renato Ele recebeu o lançamento de César Dominou no peito Vergem sem deixar a bola cair Remendou forte, um golaço A galera vibrou